E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, trazendo para vocês mais um preview de arma de Monster Hunter Rise. No vídeo de hoje a gente vai mostrar o fuzil arco leve, todos os movimentos que estão disponíveis até o momento. O fuzil arco tem várias coisas que você pode ajustar lá no ferreiro. Dano de alcance curto, dano de alcance longo, se você vai fazer recarga enquanto está atirando, enfim. São muitas possibilidades e a gente ainda não sabe como vai ficar no jogo final. Então a gente vai abordar o que já temos disponível. Mas já serve para vocês entenderem, podem esperar da arma e já serve também de ambientação para os iniciantes entenderem um pouco, ok? Espero que vocês gostem. As redes sociais do canal estão na descrição. Lives rolando na plataforma roxinha, é só procurar por LapsTV. Se você é novo por aqui, fica convite para se inscrever no canal. E para não perder nada, é só ativar o sininho aí no YouTube. De tudo isso então, vamos ao vídeo. Bem, vamos lá. Tem muita gente que não gosta de arma corpo a corpo, tá? O fuzil arco leve, qual a vantagem principal dele? A vantagem principal é você conseguir ter essa movimentação enquanto atira. Estou aqui atirando e ao mesmo tempo estou me movimentando, tá vendo? Então isso aqui dá uma liberdade bacana demais para o player, né? Porém, você tem uma defesa reduzida, você é um gunner, ok? Então se você tomar um hit, se prepare porque o dano vai ser brabo, beleza? Assim como o arco que a gente já gravou aqui para o canal, uma coisa que você tem que ficar de olho de cara é os revestimentos. Então você vai apertar o L e aqui você tem os revestimentos. Com o X você sobe, com o B você desce. Os revestimentos são auto-explicativos, porém a gente vai abordar a característica de cada um em detalhes no jogo final quando for lançado. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo específico, beleza? Mas um que está muito bom na demo é o perfurante, inclusive para enfrentar o Mizutsune, já que ele tem o corpo ali bem espesso. Então a munição perfurante vai perfurando todo o corpo dele e tira dano pra caramba, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês que estão querendo testar as armas de longo alcance, aqui na lista de criação, você pode vir aqui na quarta aba, que vai ter os revestimentos aqui, é para arco, normalmente aqui as munições, ok? Uma munição que está bem legal na demo é a munição perfurante. O que você precisa da nós pontuda para fazer ela? Tem outras munições aqui, munição dispersa, munição pegajosa também, caso você queira testar outros tipos de munições. Então a nós pontuda, você vem aqui no mapa detalhado, aperta X para listar os ícones, aqui nessa terceira aba, que é a aba de materiais, aperta o direcional para a direita, a nós pontuda, você pode selecionar ela, ok? E aqui no mapa, você vai olhar em que ponto ela está. Então você pode ir nesses locais, pegar um pouco dessa munição, e ir na lista de criação, depois que você pegou e criar, para você ter uma quantidade de munições suficiente aí para você levar para o combate, ok? É uma versão demo, na versão definitiva você consegue fazer alguns ajustes, levar um pouquinho mais de munição já e tudo mais, beleza? Mas fica essa dica aí que eu acho que já ajuda bastante. Então a gente tem esses tipos de munições aqui, a munição normal, ela é infinita, eu vou deixar marcado nela aqui, enquanto a gente está na sala de treino. Para mirar, basta apertar o ZL, bem parecido com os jogos de tiro que você está acostumado, aí você já pode se movimentar à vontade, com o ZR você vai começar a atirar, ok? E aí, tem um detalhezinho aqui, né? Enquanto você está atirando, sem atirar, se você aperta B, o que acontece? Você vai rolar. Mas se você está travado no meio do tiro e apertar o B, você dá essa esquivinha de leve. Ela já pode ser essencial para você fugir de um golpe de um monstro, ok? Só que só funciona quando você está travado ali no meio do tiro. Outro detalhe é que você pode utilizar o X mais A para dar um ataque corpo a corpo. Normalmente, esse ataque corpo a corpo, ele ajuda em dano de stun, ajuda a acumular dano de nocaute no monstro. É utilizado com menos frequência, mas se você tiver a oportunidade de estar aqui colado na cabeça do monstro, pode ser útil e pode ajudar. Uma munição auxiliar e de grande importância, ela fica logo acima das munições listadas como três cartuchinhos, está vendo? Se você está aqui apertando o ZL e apertar A, você vai colocar uma mina no chão, que ela serve meio para te proteger. Você pode usar ela como um escudo mesmo. O monstro vai avançar. Só de você atirar perto dela, já ativa essa mini explosão. Se o monstro caiu no chão, vai lá, coloca todas as minas logo na cabeça dele e já vai atirando. Pega uma munição boa que você tiver para aquele monstro específico. Pode ser uma munição dispersa. Vai depender muito do monstro que você está enfrentando, qual o tipo de munição que você está focando na sua build. Por isso que esse tipo de arma a gente aborda mais no jogo final mesmo. Munição pegajosa, bem legal para derrubar o monstro. Dispersa, na cara do bicho, é muito bom também. E por aí vai. Então, utilize bastante as minas como uma forma defensiva e uma forma de dano gradual. À medida que o monstro se aproxima de você, ele vai encostando nas minas e tomando dano explosivo. Ok? Agora, as novidades com o dano de cabinceto. A primeira delas, assim como o arco, como você segura o ZL para poder mirar, aqui você vai ter que apertar o R. Então, se você aperta o R mais o X, o que ele faz? Ele te puxa na direção que você estiver mirando. Então, como é que você vai utilizar isso aqui? Quando ele te puxa, você pode apertar o ZR no meio do movimento e você vai dar um tiro explosivo muito forte. Você pode utilizar isso para reduzir a distância com o monstro, tá? E conseguir um dano significativo. Então, vamos lá. Apertar o R mais o X e o ZR, ó. Bum! Tá vendo? Você consegue esse tiro. Porém, ele é forte e gasta dois quincetos. Então, nem sempre você vai ter ele disponível. E vai ser uma forma de encurtar, né? A batalha. Nem sempre você vai ficar lutando só na distância. Quer um pouco de dano adicional, vai ter que se aproximar, fazer o ZR e dar esse tiro. O outro movimento é utilizando o R e o A. Ele gasta um nível só. Pode ser utilizado aí de várias formas estratégicas também. Tanto evasivas como forma de ataque. Vamos lá. O R mais A, ele vai te lançar numa direção. Então, você pode apertar para o lado, para a frente. E aí, tem algumas ações que você pode fazer enquanto está no A. Por exemplo, lançou e apertou o ZR. Você vai atirar. Então, se lançou com o R mais A, apertou o ZR e você vai atirar. Se você tiver as minas disponível, né? Se lançou com o R mais A, apertou o A, ó. Você dá um salto e joga a mina em cima do monstro. Uma forma também de garantir que a sua mina, não necessariamente você vai precisar colocar ela apenas no chão, tá? Então, você pode atirar num monstro mais ou menos aonde a mina ficou presa nele. Você vai causar aquele dano explosivo que você viu sendo causado no chão também, ok? Outra coisa que você pode fazer é recarregar sua munição. Aperta X enquanto está no A. Você viu que voltou a minha munição, né? Mais uma vez aqui para vocês verem. X, pronto. Voltou a munição. Então, esse movimento vai ser muito utilizado aí de forma estratégica durante o combate, ok? Essas são, acho que assim, pelo menos na demo, as principais novidades que a gente tem. Agora eu vou lá no campo de combate para mostrar para vocês um pouquinho mais do funcionamento da arma na prática. Primeira coisa que eu quero mostrar, aqui pertinho, né? A gente já tem a nós pontuda, que você pode utilizar, por exemplo, para fazer mais munição perfurante. Aqui tem mais também. E aí é só ir olhando mesmo no mapa, ok? Alguns locais que você vai encontrar, assim como as demais munições. Vou pegar um cabinceto aqui também, extra, que já ajuda bastante. Bom, aqui ó, vamos colocar a munição perfurante e repare que você tem o marcador de distância crítica. Então, se a gente está longe demais, ele fica amarelo claro. Se a gente ficar ainda mais longe, ele fica fora de alcance, você sempre vai procurar a distância crítica, que é o laranjado escuro, ok? Na distância crítica, olha a munição perfurante fazendo seu trabalho aí, ó. Ela vai perfurando todo o corpo do monstro. É bem legal e isso serve para todas as munições, tá? Todas as munições vão ter aí uma distância crítica diferente. Você vai ter que observar pela mira. Agora, vai colocando aqui a munição defensiva para se proteger. Ó, ele vai aproximar. A gente pode utilizar o R mais A para jogar a mina em cima dele. Olha o dano crítico que vai sendo causado. Caiu. Pode se aproximar com o R mais A e dar o tiro mais forte, né? Ele caiu de novo, tá vendo? E vai dando dano. Pode colocar a mina perto da cabeça dele agora. E dando esse dano extra com a explosão. Toma cuidado que a hora que você toma dano dele, olha o tanto que tira também, né? Vamos utilizar mais uma vez, ó. Lançou. Lançou a mina nele, em cima do corpo dele. Olha lá, explodindo, tá vendo? Pode usar isso de maneira estratégica, é bem maneiro. Vamos utilizar mais uma vez aquele ataque próximo, ó. Com o Zé, pum, tira na cabeça dele. Salta, sai de perto. Cuidado. Aí ele fugiu, né? Eu acho que o principal é isso, meus amigos. Agora é mais questão de prática mesmo, tá? Movimentação. Utilização dos movimentos que a gente viu aí. É uma arma bem tranquila de ser utilizada. Se você fizer uma build correta para o tipo de munição correta, isso na versão final. De resto, é um pouco de prática, posicionamento. Usar os golpes de esquiva e estratégicos, né? De quebrar partes do monstro, etc. A depender de cada monstro, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Dá uma opinião também do que você achou da arma aqui no Monster Hunter Rise. Se você quiser conferir as demais armas, tem uma playlist criada com o preview de todas elas. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever para nossas lives, plataforma roxinha. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto